Joga uma pochete naquela criança Eu só tô enxergando uma criança É um astral, gente! É o começo Eu queria mais fósseis Eu queria mais fósseis Que coisa astral é só uma merda É, essas três não estão funcionando Não me surmendo nada, será que esse céu é falso? Que esse céu é falso, Paulo? Eu sou verdadeira Será que esse céu é falso? Tudo é falso aqui, né? Claro que não é Eu sou verdadeira Será que KIT veio a lá? KIT veio a lá KIT veio a lá KIT veio a lá KIT veio a lá Olha Aquele não deu certo A gente não deu certo É Aquele não deu certo Mas aquele não deu certo Aquele não deu certo Nossa Ai, eu adoro isso A boca fica louca A boca fica louca A boca fica louca Meu, aquela criança tá atrapalhando todo mundo Meu, eu acho Não, eu tava metade de um castelo Meu, sério É uma mulher É uma mulher É uma mulher Olha só Me disse Tinha Natal A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não.